oi oi meus amores tudo bem com vocês gente espero que sim gente eu vim aqui pra falar com vocês sobre um vídeo que eu tenho aqui guardado que eu não tinha coragem de postar no youtube aí eu comecei a postar e aí gostei né eu tinha muita vergonha aí eu peguei e disse é já que eu estou filmando postando vou postar esse vídeo também que é o vídeo da casa quando a gente comprou gente que se eu gostei o antes eu só postei esse apolo é demais esse apolo é apolo derrubou até meu brinco aqui ó apolo não pode ver a gente apolo é assim nesse jeito gente não sei os cachorros de vocês mas apolo é muito apegado a mim ele fica assim quando chegou do trabalho que chega do trabalho agora e ele hoje não foi comigo e então ele fica assim o tempo todo chamando atenção quando quero gravar ele fica gravando é chamando atenção comigo fica em cima de mim quero me beijar ele é assim nesse jeito é tudo isso aqui é ele quer não tirar aquele batom ele fica quer tirar o batom deixa isso aí apolo olha pra aí gente eu rasgando as coisas todas que eu tava aqui aí ele pega e rasga aí como eu tava dizendo é o tour pela casa né que eu tinha feito já tem tempo foi em 2017 novembro de 2017 que a gente fez logo logo quando a gente pegou a chave daquele carro aí eu peguei gravei aí eu disse mas eu não postei não porque eu fico com vergonha aí agora como eu estou postando né eu postei o antes o tour pela casa na verdade vocês nem sabem como era antes né então postei o tour e aí eu mexendo no celular eu achei guardado lá no fundo do baú mas se não vou pegar vou postar para as pessoas verem como era antes né e a mudança que teve aí tem dois vídeos tem um antes o durante e o depois que aquele que eu já postei né o tour pela casa mesmo mas tem dois vídeos aqui que é o quando a gente pegou a chave ea mini reforma que a gente fez para entrar né que a gente tem que fazer assim que a gente morava de aluguel então a gente tinha que fazer um uma mini reforma zinha né mas comprou e aí também estava com pouco dinheiro para reformar a gente pegou reformou e entramos pra cá pra casa né e aí a gente foi fazendo e a gente foi fazendo os poucos como vocês viram aí no tour né e ainda falta muita coisa não é dizer que falta que já acabou falta muita coisa ainda então aí eu vou mostrar pra vocês tá bom eu espero que vocês gostem tá se inscreva no canal aqui é apolo se inscreva no canal e que gostei e se inscreva tá bom então veja o vídeo tá e gente não se assuste porque é muito bizarro quando eu pego essa casa aqui muito bizarro mesmo mas valeu a pena né tá valendo a pena então assista aí tá gente não fica me olhando não porque senão não vou gravar direito essa aqui gente é o antes da casinha geladeira a geladeira a geladeira não é nossa aqui é a pia da cozinha a gente vai trocar só algumas coisinhas uma outra a gente vai deixar a torneira que vai pintar olha o tamanho da cozinha grandinha aqui é meu amor olha aqui é embaixo da escada e a sala e tá aqui é banheiro ele é grandinho viu quando tiver arrumadinho vai ficar bem bonito ó que lindo quer dizer mais ou menos né não tá lindo não mas vai ficar com bem deus aqui a entrada aqui é o corredor aqui tá esse material aqui porque amanhã vai começar a reforma aqui é o quartinho vai ser um quarto de que mesmo quatro quatro quartinho de visita que nem vai dar ele tem um aqui como é aqui é o nosso quarto né o quarto do casal aqui é um pouquinho maior aqui é o telhado que vai trocar também essa parte aqui é essa parte aqui não é laje não o resto da laje todo o resto da casa toda é só esse só os dois quartos que não é laje aqui é a casa de baixo mas é da gente não o não é bom não sei gravar muito direito não tá bonito vai ficar bonito mas ainda mais do que já tá sabe olha aí esses fio aqui vai sair tudo ó tá vendo mas aí tudo dar mengado aqui que a porta janela é que vai arrumar tudo e aqui tem tem a subida aqui na parte de cima já que breve vai ser nossa área de lazer e mais dois quartos que é enorme também ó aqui tem essa parte aqui aqui é o material do pessoal que ainda não pegaram ainda aqui é o telhado que vai trocar essa aqui é a casa que a gente mora atual a gente mora aqui embaixo nessa daqui entra naquele naquele beijinho ali que essa casa também é grande ó grandona e aqui tem mais esse quarto aqui em cima que a gente pode ficar aqui também pode dormir aqui se quiser arrumar rebocar pintar que ele é grande também ó tá vendo aí tem esse quarto aqui e tem um pedaço aqui e tem um outro lá que a gente vai bater futuramente com fé em deus isso aqui tudo vai sair viu então pessoal tchau e quando tiver pronta eu passo tudo pela casa pronta tá certo tchau alô a gente filmamos o antes agora o depois da casa nova olha tá vendo tá vendo por aqui aqui a escada que dá acesso a cobertura não vou mostrar que ainda não está boa não está pronta o telhado já foi trocado daquela parte tá vendo casa toda pintadinha o telhado vou botar um forro a gente não ajeitou o telhado ainda porque ainda vou botar um forro entendeu mas olha aí ó tá vendo tudo arrumadinho bonitinho tá vendo a cozinha a cozinha deu ali o chão a gente vai botar um piso depois é tudo é com o tempo tá tudo bem aqui a cozinha diga no quanto gastou moço só a missa aí pra poder sair o quanto gastou por isso que ele não botou o piso ainda cozinha deu os armários tudo ok os armários tudo bonitinho tudo bonitinho tudo arrumadinho tá vendo outro armário aqui quantifica os alimentos a pia aqui o fogão a pia de novo se eu tenho prato de janeiro mas está bom os gatos que fica aí tá vendo tudo arrumadinho bonitinho ó o bolinho pronto sala de cozinha já vimos né ó vendo aqui a entrada da casa falta rebocar aqui o banheiro como o banheiro está agora ó ó ó o banheiro tá vendo ó o piso tudo bonitinho tudo arrumadinho tá vendo tudo bonitinho arrumadinho ó tá vendo não é aquela bagunça que era antes correto vamos agora o que é os guarda-costas da casa o guarda-costas tá vendo só o quarto aqui está sem o colchão mas tá vendo tudo arrumadinho só está sem o colchão por enquanto entendeu mas ó tudo bonitinho o telhado já trocou tá novo essa aqui é ela aí ó a rainha do deserto aí ó a queixa na parede tá vendo vamos pro outro quarto ó tá só o chão só o piso do chão mas pelo que tava né pelo que tava tá bem melhor ó a caminha janelinha lá da rua guarda-roupa o lixo ali o lixo ali o lixo o telhado trocou ó tá vendo trocou o telhado trocou a fiação o desarmengue todo tá vendo melhorou 100% tá vendo lá é a rocada do vizinho tá vendo muito bem a gordura da casa aqui ó tá vendo pronto essa casinha aqui falta botar agora o forro onde vai botar o forro adiantar algumas coisas e assim termina tá vendo tá vendo tá vendo né tá vendo